Oi, eu sou a Marina de Sociedade AV e como a gente está no Dia da Mulher, nada melhor do que falar sobre autores mulheres. Bom, eu vim aqui indicar três livros que eu li antes de março, que são livros incríveis escritos por mulheres. O primeiro livro é Tempa, da Alissa Nutting, foi um livro que eu li em e-book, então vou deixar a foto aqui do lado. E Tempa é um livro incrível, ele conta a história de uma mulher que é professora, mas ela tem uma preferência sexual por adolescentes na puberdade. Então são aqueles adolescentes que ainda não viraram, ainda não tem características de homem, mas que também já perderam as características de criança. E ela é uma professora escolar, ela é professora justamente porque assim ela pode ficar mais perto dessas crianças. E, bom, eu sei que é um livro que parece difícil de se ler a primeiro momento, e ele é um livro bem complicado, porque ele trata de questões muito sensíveis. Mas O Bem e Amor é um livro que traz coisas muito interessantes. Então a Alissa Nutting, ela trabalha a sexualidade da mulher de uma forma que eu nunca vi antes, porque a Celeste, que é a personagem principal, ela tem uma sexualidade muito forte. E isso é algo que vem a todo tempo no livro. Então é uma coisa muito interessante de se ver, porque isso geralmente não é trabalhado, né, a sexualidade da mulher costuma ser uma coisa meio, costuma ser meio que um tabu, enfim, em qualquer instância. E é bem legal ver isso surgindo num livro, né, a Celeste, ela é uma personagem que ela é completamente desvirtuada, né, mas ela é uma personagem que acaba sendo cativante, enfim, todas as coisas que vão acontecendo no livro são bem interessantes. E essa é a minha dica pra... essa é a minha primeira dica de livro de mulher. O segundo livro que eu li, que é de uma autora mulher, foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Zvetlana Alexievich. Eu tenho... tem surgido em mim um amor muito grande pela Zvetlana Alexievich, desde o ano passado, quando eu fui pra Flip e assisti as palestras dela. E ler A Guerra Não Tem Rosto de Mulher foi uma experiência muito interessante, porque... Porque, é... esse livro traz depoimentos de mulheres que participaram da guerra na Segunda Guerra Mundial, na União Soviética. E são mulheres que não necessariamente foram de enfermeiras, né, são mulheres realmente que combateram, que pegaram em armas. E foi bem interessante assistir todos esses... ler sobre todos esses relatos, porque, enfim, eu não fazia ideia de que tantas mulheres tinham ido combater. E, realmente, assim, foram muitas mulheres e elas têm uma experiência incrível de guerra. Tem um olhar, assim, não é só um olhar de vitória, não é só um olhar de... tinham só coisas boas na guerra, né, é um olhar que, mesmo sendo de vitória, porque, né, elas falam sobre a vitória da União Soviética na Segunda Guerra, mas tem também o lado sombrio da guerra, né. Então, por exemplo, a gente vê todas as coisas, todos os relatos dos judeus na Segunda Guerra e tem uma coisa muito semelhante, né. A gente tem, por exemplo, os relatos dos judeus sobre os piolhos, sobre as condições muito ruins em que eles viviam, sobre as sujeiras. E também tem muito disso aqui nesse livro, né. Sobre como você não precisava exatamente estar subjulgado, mas que você também, estando num exército, estando ali numa posição de combate, você também sofria nessa posição de combate, né. Você também, você não tinha só, você não tinha um luxo, né, ali. Então, é... e as pessoas morriam por diversos motivos, né, era uma coisa bem... é bem aterrador ler sobre todos esses relatos. Mas, enfim, é um livro muito bom, recomendo pra todo mundo que te vê, que não só que tenha interesse pela Segunda Guerra, mas também que tenha interesse por essa história da União Soviética, que, enfim, é muito interessante e também que tem interesse em ler livros sobre mulheres, né. Não só escritos por mulheres, mas sobre mulheres. O terceiro livro que eu escolhi foi Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Eu li esse livro na Maratona Literária que a gente organizou, é seguro livro. E foi um livro que me impactou muito porque ele traz as mulheres em condições horrorosas, né. Então, muitas vezes... ele é um livro de não-ficção sobre um hospital psiquiátrico em Barbacena. E, se eu não me engano, ele durou do início do século XX até 1980, até o final do século XX. Em condições, assim, muito ruins, muito precárias, em que as pessoas viviam, os internos. E... é uma situação muito difícil. Morreram quase 60 mil pessoas dentro desse manicômio. E é basicamente um manifesto antimanicomial, né. E... pra melhorar a... o modo em que as pessoas são tratadas na saúde mental, pra melhorar os tratamentos, né. Que você... não precisa de choque, não precisa de lobotomia. E muitas pessoas chegaram aqui em condições que não deviam ter chegado, né. Então, às vezes, o cara era preso e era mandado pra esse hospital psiquiátrico. Ele era preso, ele tinha perdido os documentos. As mulheres muitas vezes chegavam porque tinham sido abusadas pelos patrões. Os patrões não queriam que elas dessem voz a esses abusos que elas sofriam. Ou então... Muitas mulheres chegaram porque tinham comportamentos rebeldes com a família. Ou então chegavam porque... É... Tavam tristes, né. E a família levava pra lá. Muitas pessoas tímidas. E esse livro retrata a realidade muito dura de algumas mulheres, né. Então as mulheres às vezes ficavam grávidas e elas tinham que passar fezes na barriga. Porque elas tinham que proteger essa criança, né. Muitas mulheres... Os filhos foram tirados logo depois que eles nasciam. Então, assim, elas tinham uma condição muito ruim nesse hospital psiquiátrico. E é muito interessante de entrar em contato com algo assim. É bom, eu sei que dos três livros que eu falei, dois foram de não-ficção. O que eu acho super importante da gente, né. Entrar em contato com histórias de mulheres que, enfim, que são reais de fato, né. Que sofreram de fato. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu acho que hoje é dia da mulher, então a gente tem que celebrar tudo isso. A gente tem que trazer à tona todas as histórias feitas por nós, sobre nós. Porque isso é realmente importante. A gente tem, né, a história da literatura construída por homens. E a gente tem que ter essa representatividade feminina. Então, né, agora a gente tá no mês Mulheres para Ler, em março. Tá nesse projeto aí da Yara, do Conto Encanto. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ter mais mulheres aqui durante todo esse mês. E fiquem com a gente. Se inscrevam no canal se vocês gostaram. Seguem com a gente nas redes sociais pra gente montar um contato mais próximo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.